Bom dia, eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e a gente acompanha em São Paulo o velório de Ricardo Boechat, morto num acidente de helicóptero ontem. O corpo do jornalista passou a noite sendo velado por familiares, amigos e admiradores. Ainda em São Paulo, a Polícia Federal deflagrou uma operação de tráfico de drogas. O grupo vendia drogas pelas redes sociais e atuava em cinco estados. O presidente Jair Bolsonaro, que teve uma melhora de saúde, recebeu alta da unidade de terapia semi-intensiva e já foi transferido para o quarto, hoje permanece sem compromissos oficiais. Aqui em Brasília, no Congresso Nacional, reunião de líderes na Câmara e no Senado para definir pauta de votações e indicação para as comissões de cada casa. A gente tem também a divulgação de uma pesquisa sobre saúde e sexualidade da mulher brasileira. O TJ de Goiás, que pode julgar hoje o habeas corpus de João de Deus, dessa vez o habeas corpus relativo à posse ilegal de armas, armas que foram encontradas na casa dele. E aqui em Brasília, a gente tem a questão das escolas militares, como ficou conhecido, o modelo de gestão compartilhada entre o governo e a PM. Ontem, quatro escolas iniciaram as aulas e o governo quer ampliar para 36 o número de escolas com esse tipo de modelo. A gente tem também o dia seguinte ao incêndio na usina de Belo Monte. Essas e outras notícias no Nacional Informa, no Repórter Nacional, aqui na Rádio Nacional, no site agenciabrasil.abc.com.br, na TV Brasil e nas redes sociais. Uma boa terça-feira, um bom dia a todos!